Tire as construções da minha praia Não consigo respirar Especulação mobiliária E o petróleo em alto mar Subi o prédio, eu ouço vaiar Eu faço figa Pra essa vida tão sofrida Terminada, insucedida Luz do sol é minha amiga Luz da lua me estiga Me diga você, me diga O que é que sara a tua ferida Me diga você, me diga Tá maravilhoso, tá, ó Uma mãozinha com açúcar Abre esse povo Uma mãozinha com açúcar Uma máquina de louco Você pra mim é lucro Uma máquina de louco Uma máquina de louco Mãe Legenda Adriana Zanotto